Sabe, dizer tranquilamente para vocês que quando a gente fala de água, a gente deve começar como sendo a água um direito, um acesso para todas as pessoas. É isso que a ASA faz, a água como direito, como alimento e como condição para gerar qualidade de vida e transição de alimento. A outra coisa é que nós somos da ASA Brasil e a gente está aqui para dizer que a ASA Brasil é essa instituição, essa rede grandiosa que junta todo mundo para levar água de qualidade para as vidas no semiárido brasileiro. A gente está no semiárido brasileiro, no Piauí, mas também numa relação muito próxima com o semiárido maranhense, que para nós é um pouco desconhecido, mas tem características similares ao conjunto semiárido brasileiro, com relação à agreditação, ao solo, à percação das chuvas, e isso é importante para a gente unificar as nossas lutas. Dizer que esse programa, o Milhão de Sistemas e o programa Uma Terra e Duas Águas, é uma revolução, é uma conquista da sociedade e é também uma relação muito forte com o poder público. Eu queria aqui pedir para o senhor prefeito, para a secretária Luciano, que olhem para o semiárido maranhense, essa parte mais à leste do Estado, com muito cuidado, porque tem possibilidades reais no IDS de captar recursos e fazer crescer ainda mais essas populações o acesso à água como direito, o acesso ao alimento. Obrigado. Obrigado.